Música O ministro Raul Jungmann convidou autoridades da defesa, das Forças Armadas do Brasil e jornalistas para viajarem até a Amazônia nas regiões de divisa do Brasil com a Colômbia e Peru, a chamada Tríplice Fronteira. Na ocasião, Jungmann anunciou que nos próximos dias se reunirá com representantes de defesa dos países vizinhos para juntos intensificarem a segurança nas fronteiras. A primeira das reuniões deverá ocorrer com o ministro da Defesa colombiano. A comitiva passou pelo extremo norte brasileiro, nas cidades de Tabatinga e Vila Bittencourt, onde fica localizado o terceiro pelotão especial de fronteiras. 70 militares atuam no patrulhamento dessa região, onde recentemente quase uma tonelada de skunk, que é um tipo de maconha mais sofisticada, foi apreendida numa ação realizada no dia da virada de 2016 para 2017. Música Segundo o ministro Jungmann, as ações de controle das Forças Armadas nessas regiões são fundamentais para combater a rota das drogas no Brasil. Há uma relação muito próxima entre algo tão distante como as nossas fronteiras e as grandes cidades brasileiras. Por isso, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, tem aqui 35 mil homens em todas as fronteiras, sendo 21 mil só no Comando Militar da Amazônia. É aqui e em outros lugares como esses, ermos, distantes, longínquos, que nós vamos enfrentar esta batalha, aqui e nas nossas cidades. E, particularmente, precisamos contar com a cooperação de todos, Justiça, Ministério Público, Polícias, Forças Armadas, para que a gente venha vencer este combate e que o crime não continue e não venha a criar um problema de segurança nacional, como, infelizmente, acontece em outros países. É aqui que a gente decide uma parte dessa luta para vencer o crime organizado, o tráfico de drogas e a violência. Na oportunidade, o ministro Jungmann também visitou o Hospital de Guarnição de Tabatinga, que é o único da região, e a Capitania Fluvial de Tabatinga. A unidade hospitalar é administrada há 40 anos pelo Exército e atendeu mais de 100 mil pessoas em 2016, entre indígenas, civis locais, peruanos e colombianos. Legenda Adriana Zanotto